No top de 5 segundos, é hora do moção. Bala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 a atenção para a chamada que vai começar! É, eu sabia! Lá, 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 lá. O programa é o penúltimo e românio ao médico do rincuíno! É, eu sou alegria no coração, eu tô ligado no programa do moção. Olha aí, nojento! Olha aí, nojento! Ó, pô! O bruto! Imaginaria! Começou na fuleira, e não saia daqui, nem por senha, mas qualquer da maior alegria, a maior audiência do rádio brasileiro, e se não for, quero que o Jack lhe pegue! Exatamente, doutor! Não saia nem por senha, mas qualquer aumenta o volume, vai espalhando! Começou, tá no ar, bagaceira! Muita alegria aí dentro do seu rádio! Quer participar? Pá, mande Jack! Grave aí sua pergunta! Mande no meu zap zap! É oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! Programa lotado de pegadinha, participação de ouvintes, personagens! Hoje, pra quem não sabe, é o dia da maçã! Ah, é! Muito bom, né, maçã? Se é, você lascou por ter comido a maçã, vale se tivesse comido outra fruta! Isso, maré, linguiça! Principalmente o oito e coroa! Ixi, maré! Hoje também é dia do despachão de público! Aquele que faz despacho de macumba, pra despachar cobrador da sua porta! Hoje também é dia da iluminação! Oh, mano! Cuidado pra não dar luz e não saber quem é o pai! Eita! Hoje também é o dia nacional da alimentação na escola! Tem gente que só vai estudar por conta da merenda! Hoje também é dia do ecumenismo! O que é o ecumenismo? O ecomanismo! É a pessoa que não acredita em Deus! É aqueles homens que rapam a cabeça e deixam um pitó atrás! Dá errado! São os que ele veste roupa, um vestido, ele pega o vestido... O vestido não, rapaz! Um lençol e dá o nó! São os Harley Clister! Não tem essa religião! Não tem essa religião! Não tem essa religião! Três em um! Moção, pra você, quem é o melhor cantor de funk? Pra mim, não é nem MC Catra, nem MC Guime! Na minha opinião, o melhor cantor de funk é MC Lencio! Moção, o que você acha desse povo que dá uma de machão nas redes sociais? Dá uma de machão nas redes sociais, mas toma banho-morno cantando Lady Gaga no chuveiro! Ô Moção, eu devo criar expectativas? Não! Crie sono, que é muito melhor! Porque se nada der certo, pelo menos você dorme! Três em um! Enquanto isso... O senhor tem experiência nessa área? Mas é claro! Você trabalha com o quê? Com vontade de voltar pra casa! Oh! E, deu-lou! Eu não sou, hein? Dona Zezita. Tatuagem. Ô, mal. Opa, tudo bom? Tudo bom, homem. É Dona Zezita? Aham. Dona Zezita, eu sou tatuador de celebridades e tô abrindo um estudo aqui na cidade e eu gostaria de saber a sua opinião sobre tatuagem. O que é que a senhora acha? Meu filho, eu não acho nada contra a mão, sabe? Eu só não faço porque já tenho cinquenta e cacetada, mas não tenho nada contra a mão. Mas se eu fosse mais nova, a senhora faria? Se eu fosse mais nova, eu faria. Eu vou fazer umas tatuagens pra quê? Pra encolher, né? Nessa coisa de encolher, teve que ter uma mulher em Los Angeles que a gente tatuou um sanfone e quando encolheu ficou tão bom. Mas a senhora, se fosse fazer, eu queria fazer uma tatuagem. Se eu fosse mais nova, eu faria a Roberta Miranda. O rosto de Roberta Miranda. Ah, pelo que eu tô falando aqui, Roberta Miranda não é tão fácil de tatuar, né? Muita tinta se gasta. Mas a senhora quer começar quando? Tem que ser várias sessões. É meio dolorida, as picadas pra fazer Roberta Miranda. Quando é que a senhora quer marcar pra começar? Não, eu não pedi pra fazer, eu disse que se eu fosse mais nova, eu faria. Mas, dona Josita, a senhora não fez o pedido pra fazer tatuagem? Não, meu amigo, eu nunca fiz pedido pra fazer tatuagem, não. Eu não tenho nada contra, mas nunca fiz pedido pra fazer, não. Ah, dona Josita, eu acho que a senhora tem que ter um pouco mais de consideração, porque eu cheguei de viagem agora, fui tatuando em Romeiro e a senhora agora, assim, dizer que não quer mais a tatuagem. Meu filho, não fui eu que... Ei, não fui eu que fiz, não, meu amigo. Se eu pretendesse fazer uma tatuagem de Roberta Miranda... Que eu tinha vontade de fazer, mas nunca quis pedir, não. Se eu quisesse fazer, eu ia diretamente pra um tatuador e fazia. Eu não ia fazer pedido pela internet. Mas não foi pela internet, não, dona Josita. A senhora levou diretamente pra cá. Mas me diga aí, você tem certeza que eu pedi alguém pra fazer isso? Ah, assim, eu tô confiando na palavra da senhora. Agora fica meio difícil, né, de acreditar. Após pode confiar, meu filho, eu nunca fiz isso, não. Se eu quisesse fazer uma tatuagem, eu ia diretamente pra um tatuador. Não ia pedir por internet, não. Mas eu já disse a senhora, dona Josita, que não foi pela internet, não. A senhora parece que tá levando uma brincadeira, né? Meu amigo, eu não tô dizendo que é brincadeira e nem tô dizendo que é... Eu sei que isso é sério, é o trabalho de vocês. Agora eu tô dizendo que não fui, é porque não fui eu. Só pra eu ver que na agenda que a secretária marcou, a senhora tem outro nome fora Josita? Só esse mesmo. É porque tem marido nazaré, né, conhecida como Josita, mas tem outro nome aqui, um apelido. Não. Como é que tem o apelido aí? Tem escrito aqui amendoim. Será que não tá tatuado amendoim na tua nuca, hein? Será que não tá no c**** da sua mãe? Ah, respeito demais, viu? Ah, você não tá me respeitando. Tu não tem tatuagem com o nome da amendoim, não? Se você procurar direito, então vem no que acha aí na sua c****. Deixa eu falar na minha espada, viu? Ele é amendoim, né? Ô, porra, ô, bruto. A de lágrima. Atualmente, doutor, essa amendoim não tem estabilidade norte-americana nem altas tecnologias nacionais e multirnacionais. Eita, tchate. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? Ô, eu gostaria de falar com o amendoim. Chama ela aí. Ó, pode estar ligando pra ti com brincadeirinha que eu não gosto não. Eu não dou valor a isso não. Você não dá valor que é amendoim? Ah, que chora de amendoim? Eu não fiz nada, não. Ah, estou com o gesto de amendoim. Você deve estar ligando em lado, viu? Minhas caras, não é brincadeira, não, viu? Para que não é brincadeira. Será que é amendoim? E não se agita que o apelido dela é amendoim? Ô, c****, 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 c****. Ô, cês tão me esculhambando demais, tá ouvindo? Assim, me esculhambando é porque você tá me esculhambando. Porque você é só que me esculhambou primeiro, viu? Não, mesmo não. Tá, mas cê ligou errado, não foi eu que liguei que eu não liguei por aqui pra ninguém? Minha senhora, eu acho que a senhora entendeu errado. Eu não entendi errado, rapaz. Você disse, cê disse bem direto e bem explicado. Eu não entendi errado. Mas já agita nem amendoim, né? Ela é sua mãe e seu pai, de uma égua. Minha senhora, aí fica difícil. Como é que eu vou fazer a tatuagem se vocês não chamam nem amendoim? Cadê ela? Cadê quem? Ô, 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 amigo, cadê amendoim? Amendoim é aquele que tocou no seu c****, viu? E amanhã eu vou na delegacia denunciar o seu número aqui, viu? Tá aqui gravado na hora dele pra eu te chamar, tá ligado? Tá certo. Quando eu for, eu levo amendoim pro delegado. Mano, o c****, o c****. Ó, por favor, leva o amendoim pra o delegado. Bem torradinho. Ganhadora do prêmio Nobel da Paz é vista dando um bilistão com um alicate na orelha da filha. de um cobrador de unha. Oh! Na Nova Zelândia, mendigo, procensa e dona de casa, que lhe deu um copo d'água, mas não quis dizer a senha do wi-fi. É, tá louco. Pergunte aos nossos mestres. O ouvinte Joase pergunta, Carniça, se eu baixar muitos arquivos pro meu laptop, ele vai ficar mais pesado pra carregar? Claro que vai ficar pesado, porque você tá baixando todos os arquivos. Arquivos? Arquivo. Aí o laptops vai ficar pesado. Não seria laptop? Laptops. Laptop. Laptops. Qual o arquivo mais pesado que se baixa? O arquivo mais pesado é o arquivo que você tá fazendo durante a semana. Dentro de uma semana você faz muito arquivo, aquilo pega muito peso, acumula. E o que deve ser feito? Apagar tudinho, aí fica ele andando com ele à vontade, maneirinho. Se não apagar, meu, é peso é 4, 3 quilos, 5 quilos. Projudica a coluna, projudica o ombro. É prejudicial a saúde, né? Pergunte aos nossos mestres. Pergadinha, como são? Ô, ô, vira aqui pra ver se pegada. Eita, agora. É o cabueta. É, tá pegada. É, tá pegada no povo. É, tá pegada no povo. O que é, mudinho? É, muda. É, o chinor, vinha, o chinor. É, o chinor. É, muda. É, muda. É, muda. Do, 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 do. Alô. Ô, ô, pra quem tá falando? Eu que me pergunto, quem tá falando? É joelho, pequeno, tudo bom? Tudo bom. Fica aí, joelho. Ei, me diz uma coisa, pequeno, Thelma. É o que tu, hein? Ela é filha minha. Então ele deu pra Thelma, sua filha, né? Coitão importante, parceiro, meu, teu, disse tudo na medida, detalhado, perdi um tempo na nada, ó, e quando ele chegava, deu o seu rocote pra pequeno, falei, deixei tudo explicado bem direitinho pra já, pequeno, ela não lhe disse, tá vendo? Então, 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 pois tá falando comigo, pois diz o que, hein? Eu queria saber, pequeno assim, como é que tu, né, uma marmota dessa, se junta com Thelma e sua ali, pra formar um povo tão feio desse jeito, hein, porque o povo feio, né? É porque, é que sua mãe é feia também, viu? Ei, mãe não, mãe é bonita, respeite, viu? Tá pra respeitar também, caralho rapaz, que eu tô andando a negócio com tu. Esse é o mais feio que é corte de gilete. Sofrer, filha da... Opa, vou feio das canhelas finas. Tripulação, fuleiragem autorizada. O Fernando é no estado, ora! Meu nome é Caio Luiz, eu vou participar do Palavra Premiada. Palavra Premiada A palavra premiada é... Nao. Repete aí, fã. Nao. Macho. Não, é nao. Barco. Não, é nao. Marco. Não, é nao. Márcio. É não, é nao. Quanta sílabas. Quatro letras. Braço. Não, lao. Só letra pra mim. Não, é nao. Mato. Não, é nao. Me dê uma aplicação na frase. Quando não escova o dente, a pessoa fica com... Lao. Baixo. Não, é nao. Ah, errou. A palavra era bafo. Ah, era nao. Ah, bafo. Aquele bafo de onça. Ah, eu dei ali, era nao. Ah, dá de estrada aí, nisso, ela mesmo. Palavra Premiada Fofocas do Muzão Daqui é o primeiro furo, Catreia. O cantor Gustavo Lima diz que na escola sofria muito na época de prova. Ele diz que fazia prova no estilo Chico Xavier. Colocava a mão na cabeça, fechava os olhos e seja o que Deus quiser. Dominão, né? Mais um furo, Catreia. A atriz Juliana Paz reclama de fumante dentro de shopping. É por isso que eu digo, pegue ao lado de um fumante. Que cheiro ruim por cheiro ruim, compartilhe o que não faz mal. Fofocas do Muzão Chama na grande bota pra descer. Babilônia, hein, chama. Chama, chama, chama. Vamos ver se tá bom. Bora. Vamos dar pra dar. Exatamente. Deodora é conhecida como fiapo. Eita. Vamos falar sobre um projeto de construir as casas dentro do símbolo. Vixe. Babilônia. Foi castigou. O cheiro é de fundo. Vizinho reclama. Oh, oh, oh. Muito ruim. Oh. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. Deodora? Sim. Dona Deodora, eu sou aqui da habitação e eu gostaria de saber da opinião da senhora. A gente tá ligando pra várias cidadãs em todo município. É, porque a gente tá achando o cemitério, onde ficam os nossos entes queridos, é muito escuro, sem movimentação, realmente entregue as baratas. E a gente teria, pra movimentar o cemitério, deixar uma coisa mais aconchegante, construir casas dentro do cemitério, pra ficar assim mais humano, tá entendendo? Colocou casa dentro do cemitério? Sim. Qual é a opinião da senhora sobre esse projeto? Ah, sim. O senhor vai ouvir minha opinião, né? Ah. Não sei, é muito ruim. Mas, dona Deodora, aqui no projeto Minha Casa, Minha Catatumba, a senhora tá inscrita pra ganhar uma casa dentro do cemitério. Não, não. Quem falou, não sei como foi que falou isso, não, porque eu nunca falei isso pra ninguém. Pra melhor eu dizer, eu nunca vi nem falar nisso, né? Nesse projeto. E mesmo que eu falo na senhora, aí o que tá acontecendo, a senhora desistiu, foi? Desistiu como? Assim, não, eu não acho de acerto assim, fazer pra quem quer morar. Mas a senhora não queria nos cadastrar até no projeto. Se eu nunca falei, eu nunca vi falar nem nesse sentido, como eu poderia aceitar, como eu poderia fazer um cadastro. E por que a senhora não quer se mudar pra dentro do cemitério? Uma casa muito boa. A senhora tem medo, é? Não, eu não tenho medo, não. Mas eu não vou deixar de morar num canto que eu já tô acostumada pra ir morar dentro do cemitério. Só morto, né? Mas a senhora não disse que queria morar lá? Não, eu não falei que queria morar. Eu disse que não achava demais. Porque se alguma pessoa não aceitaria, muitos aceitariam, eu falei assim. Mas pra mim mesmo morar, eu também nunca fiz esse cadastro, não. O pior é que o nome da senhora tá aqui no cadastro, né? Que a senhora ia participar da venda casada, que ia ganhar a casa com a catatumba. Dentro do cemitério tem os dados da senhora tudo aqui escrito. Não, pois quem fez, 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 fez. Não sei não, porque eu não solto o meu documento meu pra ninguém. Só na hora de tirar um dinheiro no banco. Mas me diga uma coisa, só pra tirar uma dúvida, a senhora tem outro nome fora de Adora? Não, tem não. Ah, pois a gente já tinha escrito até na casa da senhora, no cemitério, assim, fiapo, que é o nome da senhora, né? Ah, o senhor já tá com moralidade. Não é moralidade não, peratura. Depende, mamãe, se for um fiapo lá da senhora, não é, mamãe? Mesmo assim, não é. Quantas vezes a gente chupa uma mão de fico fiapo no banco? Vários, vários fiapos. Desde pequenininho cê chupava a manga e ficava a boca cheia de fiapo. E N, 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 N. É um tabelo aí. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Alô? Ei, sai do telefone, tem ganho a promoção, foi fiapo, não foi você, né? Rapaz, vai. Tenha vergonha na cara, rapaz, vai ficar cá, acaba irresponsável. Vai chamar fiapo, vai. Vai chamar isso com sua mãe, irresponsável. Ó, respeito, viu? Ó, respeito comigo também, viu? Tu também tem fiapo na roupa? Eu não, seu, fala da p***. Tua orelha deve ser cheia de fiapo. Fala da p***, filho de corno. Ai, não fala isso comigo não, que eu sofro depressão. E eu me importo com isso? Ah, se você não chamar ela, eu vou ligar de novo e chamar fiapo. Rapaz, você vai ligar pra p***, que pariu, filho de corno. Ela tá aí do celular, né? Só escutando. Não, ela tá no p*** de sua mãe, de sua mulher. Seu fela da p***. Diga na frente de mãe onde é que tá fiapo. Tá no p*** de sua mãe, daqui eu tô vendo, seu viado sem vergonha. Tá vendo nada. É uma pequena, mamãe, ela tá vendo nessa distância. Não, 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 não. Não, 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 não. Auto-ajuda Moção, tô quase entrando em depressão. Minha ex-namorada me deixou e partiu meu coração. Me ajude. Mamífero, peça pra essa malvada voltar. E diga que ao invés de partir seu coração, que você só tem um, que ela parta só os dentes. Você tem 32. Muito melhor. No Tendência de hoje, uma super dica pra quem não gosta de uma maquiagem extravagante. Mamãe, como fazer uma make super natural? Look, make natural. É nos cabelos que faz isso. Make é maquiagem, uma maquiagem natural. Me dá uma dica. Lava primeiro o rosto, tirou excesso de sujeira. Bota um pouquinho de pó compacto. Clarinho, claro. Da cor da pele, né? Pra não ficar exagerado. Da cor da pele. Lá e bota o blanche. Blanche. Tendência. Tendência. Após o sinal, diga seu nome. E a cidade de onde está falando. Alô? Me dê um sinal de fax aí, por favor. Não, mas aqui é um celular, homem. Meu, já passei um fax. Pesso em número. É não, mas aqui é um celular mesmo de andar com ele, homem. Rapaz, vai te olhar um sinal. Isso é um aparelho grande. Isso é apertando o botão verde. Eu passo aqui e sai aí um papel cheio de letra. É não, homem. É um celular desse de andar com ele no cor da calça, homem. Rapaz, é, homem. Tu tá com brincadeira, né? Ô, menor. Donde é que você é, hein? Rapaz, você tá me enganando, tá me fazendo garigó. Tá se passando pro mané do sítio. Não quer me dar o fax. Eu vou perder o emprego, viu? Segue com o p*** do c*** da besta fera. Seu fala da p***, tá sendo besta. Me dê um sinal de fax. Fala com o ferro. Moção, eu comecei a namorar já faz um mês. E acho que ele é o amor da minha vida. O que eu faço? Volte cinco casas que pegue seu cérebro. Você tá no jogo do x. Dicas de relacionamento. Chefe, comer. Chefe Marisolda, como é que se faz o escondidinho? O escondidinho. Meu filho, a gente faz o escondidinho com, assim, um extrato de leite. Extrato de leite? E um encheiro verde por cima. Prepara numa travessa. Na travessa de uma bandeja. Ah, você quer a travessa de uma rua. Né? Uma travessa, coloca no forno, assim, uns dez minutos, aí pronto, já tá feito o prato. Ai, tem quantas calorias? Assim, uns quinze minutos de calorias. Como é? Nossa senhora bela. Chefe, comer. Já sabe, há vinte anos, quem olha por lá que vê alguém rindo, é doido, tá ouvindo? Olha aí, olha aí. Maior audiência no Brasil, nesse horário, há vinte anos. Obrigado pela sua audiência. Todo dia acompanhando, acelerando, no pezinho do rádio, em casa, ouvindo pelo celular. Olha aí. E o olho tem agora pra França, é lindo. Olha aí, olha aí. A Roseta, ela fez encomenda de doces e salgados, ela é conhecida como moita. Moita? E ela pega a mesa? Será, hein? Vamos ver. Vamos, vamos. Alô. Alô, é França Lina? Isso. Dona França Lina, a gente aqui de Cacimira, doces e salgados, é que a senhora fez encomenda do kit, né, pra festa, do bolo e dos salgadinhos e até agora não veio pegar. Peraí. Oh. Do bolo e dos salgadinhos? Mas é de onde isso? De qual aniversário? É aí, da casa da senhora, dona França Lina, né, que a gente tá ligando pra senhora. Sim, é, é, que, que foi, foi encomendado. Sim, tá aqui, aniversário da senhora é amanhã. Não, eu não vou aniversário é amanhã, não. Eu queria ver, dona França Lina, porque assim como a gente já fez, né, já tem uma parte toda preparada do bolo, aí a senhora tinha que dar pelo menos um sinal. Não, pois eu não encomendei nada. Foi, a senhora ligou pra cá, pediu os salgadinhos, o bolo, pediu pra gente caprichar no confeito, se lembra, não? Não, aí você agora tá dizendo que eu sou doida, que eu ligo, aí que eu não sei o que eu disse. Você tá dizendo isso, dona França Lina, porque a própria dona falou com a senhora. Falou não, mas não falou mesmo. Hã? Mas não falou mesmo, de jeito nenhum a pessoa não falou comigo. É muito estranho, né, dona França Lina, porque a senhora faz o pedido, será que foi outra pessoa que pediu? Bem, eu, eu e só te dizendo que eu não pedi, então você está achando que eu pedi e agora estou dizendo que não pedi. Não, a senhora não pediu, a pessoa que não pediu pode ter dito, foi a senhora que pediu pra poder achar, entendeu, que era o aniversário da senhora. Não, eu não vou aniversariar amanhã. Não, a senhora tá dizendo, eu entendo, agora eu só acho uma brincadeira de mau gosto. Não, isso tá, uma brincadeira de mau gosto mesmo. Foi uma coisa de gente desocupada e com toda certeza não fui eu, porque se tem uma coisa que eu não tenho é tempo pra tá fazendo brincadeira com ninguém. Ó, e também outra coisa que eu não tenho é tempo pra tá ligando pros outros com brincadeira. A senhora tá se aproveitando que eu sou um funcionário e tá jogando a responsabilidade pra cima de mim, né? Eu não tô jogando a responsabilidade pra ninguém não, meu querido. Eu não liguei pra você. Eu não liguei pra você. Dona França Lina, se o problema for dinheiro, pode deixar que a gente resolve, viu? Eu, eu, eu não liguei pra você. Eu não liguei pra você. Você está querendo dizer que eu liguei pra você? Pra encomendar uma festa que eu não encomendei? Eu digo assim pra senhora, pode ter ligado, aí não tem tempo pra nada, pode ter esquecido, né? Eu não liguei pra ninguém. Eu não encomendei nada. Eu não encomendei nada. Já que vocês devem ser uma empresa, deve ter aí uma gravação com a minha voz encomendando isso. Deve ter. Gravação não tem não. O que tem aqui é, a senhora fez um pedido pra gente escrever em cima do bolo e botar assim, parabéns, moita. Ó, faça o seguinte, vai botar lá na moita da sua mãe. Moita? 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 Aí tem moita, aí tem moita. Vai coçar o cabelo e tudo, mas tem moita. Ah, tem um jogo jamaicano. Eu, 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 eu não vou lutar de novo não, 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 não. A pessoa que eu te escrevi, tá ligado. Diga que não, meu filho. Não dá nada, a pessoa só faz com lambar a gente, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Negócio, né? Exatamente. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Alô? Opa, meu senhor, é porque a dona Francelina ligou pra mim atrás de um bolo, o senhor chama ela aí? Ela ligou pra você o quê? O senhor fala da p****, rató. Abandonei sua cabeça com rató. O número do seu telefone tá aqui, tá anotado e abandonei que eu vou mandar ratar sua cabeça, viu? O senhor não rasta essa moita dela, hein? Ó, o telefone do senhor já tá anotado aqui e sua cabeça vai ser arrancada, viu? É, meu amigo, não faça isso não, viu? Não faça isso não o quê? Se eu tiver ela respeitada, ela acaba sem vergonha. Que sua cabeça vai ser arrancada, viu? Não faça isso comigo não, que nós chamamos primo, viu? Você é meu primo? Legítimo. Hein? Hã? Nós somos parente. Somo parente o quê? Quem aqui é você que é meu parente? Ô, nós somos primo ainda, acredite em mim. Eu não acredito em Francelina não, que ela tá mentindo, viu? Mentindo não, viu? Mentindo não. Ó, eu tô com o seu telefone aqui. Tem negócio que nós somos primo não, viu? Você foi aquele gocinho pra minha casa e chateando minha esposa, viu? 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 Eu tenho uma mulher de respeito. Minha mulher tem respeito, viu? Se eu acaba sem vergonha. Não acredito nela não, primo. Não acredito nela não, o quê? Mentra pessoa desgosta de um parente desse jeito. Ô, ô, que de parente o quê? Como é que eu sou parente seu? Fala da p****. Ó, seu telefone tá montado aqui, viu? É, hoje tu me esculamba, mas tu já ficou com o irmão minha, né? Fiquei com o irmão seu o quê? Eu sou filho de r****. Que que você tem que... Quem é você? Diga quem é você. Meu nome é Edson, mas me chamam de João. João da p****, pariu, né? Hum, cê calma, cê tá nervoso. Tem que calma ter, cê tá nervoso não. Eu vou pegar um barbeiro pra moita do sovaco dela. E sua cabeça vai ser arrancada, viu? Se eu falo da p****. E aí... É o moço! É o moço! É o moço! Ai, é o moço! Ai, é o moço! Ai, é o moço. Vai, é o moço! Vai, vai, vai... É, por aqui acabou a funerância! Continua lá no site! Vai lá, aqui! É o moço! É o moço! É o moço! Tchau, 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 tchau.